Aí! Me espera! Cadê o Alex? Ali! Cadê o Alex? Aqui, amor! Aqui, ó! Aqui, ó! Olha, Alex, olha só! Você vai levar essa medalhinha de Padre Cícero pra dar sorte e proteção pra quadribanda! Guarda no carinho! Ô, Andanhas, valeu! Vou levar sempre na carteira! Ô, meu amor, eu vou ficar torcendo pra vocês, tá? Ah, jura? Juro pra você! É... Vai tá tudo certo, tá bom? Eu também sinto que vai, sabia? Mas eu vou morrer de saudade de você, amor! Galera, galera! Aqui, ó! Concentra, concentra! Nós vamos fretar um ônibus e encontrar com vocês direto no Caldeirão! Chique, meu bem! Olha só! É chic, meu bem, mas não é farofa, hein? Porque eu não quero pagar nico em rede nacional! Isso, Zé! Ninguém já tá metido assim! Imagina quando ficar famoso, Caio! Fenômena! Caio, boa sorte, viu? Pra você e toda quadribanda! Obrigado, Marina! Agora eu tenho certeza que a gente vai garantir sucesso! E você, amiga? Você não vai pro Caldeirão, não? Acho que vai ser o máximo! Ah, então! Eu ia, né? Mas aí, quando o produtor ficou sabendo da Body Design, ficou decidido que eu ia treinar aqui mesmo! E eu tenho que ficar separada também dos meninos até a apresentação final! Galera, eu vou falar! Eu tô... Eu tenho que frisão na barriga, cara! Não sei se a gente vai dar conta! Ah, mas pensa no dinheiro, nas mulheres, no sucesso que isso passa! É verdade! Aí vira pânico, né? Não, não, não é isso, galera! Agora é a hora! A hora chegou! A hora de decolar! Pro sucesso! Sucesso! Noites de um verão qualquer Sob sua pele encontrei abrigo Pra gente se devorar Na árbitra do seu pico Ah, 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 ah E a hora de decolar! Tô, tô! Tô, tô! Eu vou nascer muito e treinar muito também, tá? Sei, quero ver também! Posso pedir sorvete? Pergulosa hoje! Pode sim, tem dinheiro aí? Aham! Vai lá! Rodrigo, eu preciso te falar uma coisa Tá dando mais pra segurar, não? É, eu tô sentindo que tem alguma coisa errada Poxa, Susana, mas... Você sabe que você pode dividir as coisas comigo? Meio que tá! A gente não vai dividir mais nada Nosso namoro tá acabando aqui e agora Como é que é? É isso mesmo que você ouviu Acabou, Rodrigo Você vai ter que entender, vai ter que aceitar Tá decidido Ai... Eu nem acredito que a gente tá aqui com as crianças Que tão todas em segurança Parece um sonho Eles tão tão bonitos, né? Uhum Deus foi muito bom com a gente, João Que apesar de todo esse sofrimento Ele nos deu três filhos maravilhosos Mas ele não nos deu só isso, não Ele nos deu o mundo Ele nos deu vida Pra transformar esse mundo Ó, meu amor Você sempre tão idealista Se todos fossem assim a gente viveria num paraíso Não sou idealista não Eu simplesmente faço a minha parte Tento mostrar pros outros que não é tão difícil assim Sei, tá Mas agora para de se preocupar um pouco com os outros Vamos pensar na gente O que a gente vai fazer com as crianças? Vamos morar aqui mesmo? Vamos voltar pra canoa? É, não sei Não faço a menor ideia Acho que... Bom, pra mim tanto faz Como assim, João? É o nosso futuro do lado dos nossos filhos Ai, Rudá, vamos trocar de brinquedos Isso aqui tá muito chato, viu? Não aguento falar essa brincadeira com você Não quero Você sabe o quanto eu amo vocês, mas... Eu não sei se eu vou me adaptar a essa fórmula não Eu não sei se eu nasci pra viver confinado numa casa Pra ter endereço fixo Eu sou o homem do mundo Eu... Eu quero retomar a minha missão Eu não acredito, João Você... Você deve ter pego uma dessas doenças que você vive estudando E tá delirando, só pode ser Desculpa, meu amor Mas eu nunca estive tão lúcido na minha vida A gente mal reencontrou as crianças E você já quer ir embora de novo, João Então, não me peça pra aceitar uma coisa dessas Amor, pensa comigo Quantas crianças agora, nesse momento Estão em lugares distantes, sozinhas, precisando de ajuda Depois que eu fui sequestrado A nossa instituição deve tá conseguindo dar assistência pra todo mundo Eles tão precisando de mim lá E os seus filhos? Os seus? Não precisam de você? Eles estão esperando tanto tempo por esse momento, João Você já imaginou como é que vai ficar a cabecinha deles? Por favor, não tenta me manipular usando as crianças, não Mas são eles que você tá pensando em abandonar novamente? Olha, Iracema não tenta me colocar entre os meus filhos e a minha missão Que isso não vai funcionar